Quando se tem um filho, a coisa mais difícil para uma família é lidar quando ele está doente. O pior é quando a doença é grave e a criança é apenas um bebê. Qualquer coração materno e paterno se quebraria no meio com essa cena. A pequena Pop Smith já sabe bem disso. Ela que nasceu prematura de 29 semanas e passou 3 meses no hospital até poder ir para casa. Também foi diagnosticada com a síndrome de Moebius. Distúrbio neurológico que tem como principal característica a perda dos movimentos faciais. Por conta disso, os médicos já haviam dito para os pais que ela sofria de danos cerebrais. E que, consequentemente, não conseguiria sobreviver por muito tempo. Sendo assim, os pais da bebê estavam completamente preocupados e devastados com a chance de perder a sua filha. Mas a garota mostrou a sua força. Após completar um ano, Pop já não precisava mais de tubo alimentar. E 3 meses depois, ela também já havia começado a andar. A menina precisava ir algumas vezes ao hospital devido problemas respiratórios. Mas seu progresso surpreendia os médicos. Contudo, em uma manhã, a bebê apresentou muita dificuldade ao respirar. Logo, houve uma melhora. Mas seu estado piorou nos dias seguintes. Justo no dia do seu aniversário de 2 anos, seu coração batia. Mas seus olhos rolavam e Pop não reagia às tentativas médicas. Após um raio-x, os médicos revelaram que havia algum fluido em seu pulmão. E alertaram que Pop sofria de hipoxia cerebral. Quando a fonte de oxigênio do cérebro é reduzida. Suas chances de sobreviver eram pequenas. Até que Marcey, a irmã mais velha, fez algo que mudou absolutamente tudo. Brincando com Pop, a garotinha assoprou na sua barriga. Sem esperar que a pequena tivesse alguma reação. Mas para sua surpresa, Pop riu. Aquela brincadeira que Marcey fez foi só o início da recuperação de Pop. Em alguns dias, a bebê passou a ter uma melhora significativa. A ponto de voltar a engatinhar e até a falar mais coisas antes do seu quadro grave. Seus pais, Stefan e Amy, ficaram completamente surpreendidos. Agora, Amy e Stefan estão juntando dinheiro para levar Pop até a Itália. Em prol da fisioterapia da menina. Junto com Marcey, farão de tudo para que esta linda menina tenha uma vida plena, independente e com muito amor. Eles têm a plena confiança de que Pop voltará a andar e falar 100% novamente. Ela é uma guerreira desde o momento em que nasceu. Torcemos para que dê tudo certo para ela. Obrigado por estar conosco e até mais. Legenda Adriana Zanotto